Aqui ó, Neymar expulso, Mbappé, herói, tá, aqui ó, vou botar aqui pra vocês. Fala meu povo, tudo bem? Tô aqui pra falar da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg 2x1, cá entre nós, não é um jogo que merece que se fale o que aconteceu no jogo que o Paris Saint-Germain ganhou do Strasbourg e tal. Comece ainda de férias, volta de Copa do Mundo, frio e chuva em Paris, o que é normal, mas a história do jogo é muito curiosa e como o futebol transforma heróis e anti-heróis, né? Pra quem assistiu o jogo, o Neymar, até o minuto 17 do segundo tempo, quando ele é expulso, ele é o grande jogador da partida, dá assistência pro Marquinhos, é quem chama o jogo, quem volta pra buscar, quem dá, quem cria grandes oportunidades, ele criou três... Só uma pausa. Ele era o melhor jogador da partida, e aí, e aí, se lembrou que dia primeiro, né, ele lembra-se, né, Neymar era o melhor jogador da partida no jogo do PSG, e ele lembra-se que, né, dia primeiro tem jogo do PSG de novo. E o que que acontece? Ele rapidamente é expulso. E aí, vamos ver onde é que ele vai passar o ano novo, né? Veremos onde ele vai passar o ano novo. Jogando é que não vai ser. E aí, quando eu falo, aí eu sou hater, aí eu não gosto do Neymar, aí, pô, mano, e o que tinha de gente passando pano pra ele, falando, é, tá certo, quem nunca meteu atestado? O brasileiro é isso aí, irmão, o brasileiro médio é isso aí. Quem nunca meteu atestado? Tá certo ele. Tem que jogar, tem que ficar o ano novo resenhando. Aí tem várias festas, tem o Gabriel Medina, já chama vários modelos pra casa dele, né, possivelmente o Neymar pode ir pra lá, a gente não sabe se vai, se não vai. Mas se ele ficar em Paris mesmo, mano, tem muita coisa pra curtir em Paris, tá? Então, assim, é aquilo, cara, não é a prioridade dele, né? E o Marcelo Beck, ele vai falar uma parada legal daqui a pouco, tá? Que eu vi esse vídeo já. Eu acho que eu não vi tudo. Tem grandes oportunidades nesse jogo, segundo as estatísticas. Sofreu seis faltas, vinha sofrendo faltas repetidamente, seis faltas em 60 minutos é bastante coisa, do time do Strasbourg, o que tem a ver também com o estilo de jogo dele, né, porque tenta armar jogadas desde trás com muito um contra um, isso faz com que os jogadores na faixa central de campo possam fazer falta no Neymar, sem muito medo de cartão, sem muito medo daquilo gerar uma falta perigosa, então tem a ver também o número de faltas que ele sofre com, onde ele busca as ações individuais dele, mas vinha jogando muito bem. Mbappé vinha jogando mal, não vinha jogando muito mal, mas vinha jogando mal. Aí o Neymar foi expulso, porque ele tinha tomado antes um tapa de um adversário, que o árbitro não deu nem falta, acho que o árbitro não viu o tapa do adversário, mas o tapa do Neymar logo depois é bastante evidente, parece que é um revide, não é no mesmo jogador, mas parece que é um revide, deixa a mão quando tem a bola dominada, é pra cartão amarelo, ele recebe com justiça, e depois de uma forma bizarra até, ele faz uma simulação dentro da grande área e recebe um segundo cartão amarelo justo. Então ele é expulso com justiça, a quinta expulsão do Paris Saint-Germain, a décima segunda na carreira, são muitas expulsões pra um atacante. Doze expulsões de um atacante. Não tem... No Paris Saint-Germain, a décima segunda na carreira, são muitas expulsões pra um atacante, não tem como explicar que um atacante seja expulso doze vezes na carreira dele, a não ser que seja um cara que morda como ninguém pra tentar recuperar a bola e tal, e que não é o caso. Então, é demais, Neymar passa do ponto, e eu acho que do ponto não só de vezes que ele é expulso, mas de como ele se irrita fácil. Acho que a expulsão contra o Strasbourg tem a ver também com frustrações que vêm desde a Copa do Mundo, do que ele esperava, e de ter que voltar pra jogar um campeonato com vista e lanterna num dia como esse, e que ele tava muito motivado pra conseguir outra coisa que ele não conseguiu, então não sei se exatamente ele pensa isso na hora que ele deixa um braço, ou isso na hora que ele tenta simular um pênalti, mas que parece frustrado, parece. E aí, o Mbappé no último lance do jogo, sofre um pênalti que pra mim não é, pra mim não é pênalti no Mbappé, o rebote do lance é gol do Marquinhos e o árbitro não dá a lei da vantagem, então o Marquinhos que fez um gol a favor, que fez um gol contra, que ainda sairia com mais um gol contra, de bola desviada, de novo, puramente azar, é má sorte, a bola bate nele e entra, quem errou no lance foi o Verratti, e o Marquinhos ainda ia poder sair como o cara que fez o gol da vitória, sair um pouco por cima, as semanas do Marquinhos também devem ter sido duras, a bola desviou nele antes de entrar contra a Croácia, ele perdeu o pênalti decisivo, e tinha a chance de sair com uma pequena vitória, porque contra o Strasbourg, e tiraram isso dele, porque deram um pênalti, o Mbappé marca e sai como grande herói. E o futebol tem dessas coisas, o futebol cria heróis e cria anti-heróis, o Mbappé foi o herói contra o Strasbourg, porque com a menos sofre o pênalti, faz o gol de pênalti, tira a camisa, vai pra galera, então pô, o Mbappé se precisar ele tá lá, se precisar o Mbappé vai salvar a gente, se precisar o Mbappé vai fazer os gols, e ele vai estar disponível, ele vai ganhar os jogos, é isso que fica desse jogo. É, o Bayern vai ter que se preocupar muito com o Mbappé, não mata-mata, né? Eu não sei como é que o Messi vai estar, porque ele vai voltar, ele já conseguiu já na carreira o que ele queria, não sei até onde ele tá muito interessado em conseguir as coisas com o PSG, mas o Mbappé vai vir motivado, vai vir focado, porque ele perdeu a Copa do Mundo, o resto pra ele, na temporada, pra ele tentar ganhar o Ballon d'Or, é ganhar a Champions League, né? Por mais que seja um jogo contra o Vice-Lanterna, entre Natal e Ano Novo, enfim, o próximo jogo do Campeonato Francesco é o que é importante, né? Que é contra o LAM, que é o segundo colocado, que é na casa do adversário, e que poderia gerar ainda alguma emoção pro Campeonato Francês. E pra esse jogo o Neymar não vai estar, o que claro que já tá gerando também nas redes sociais todo tipo de comentário, que é antes da noite do Réveillon e tal, e que o Neymar vai aproveitar pra fazer festa, enfim, claro que as redes sociais do Neymar já tem um pré-julgamento das pessoas, mas ele sai como um anti-herói evidente, e acho que com razão, né? Porque ele vinha jogando bem, o que é bastante claro, ninguém duvida da capacidade técnica do Neymar. Nesse momento da carreira, um cara que apareceu em 2009, que em 2010 já tava ganhando Copa do Brasil e encantando todo o Brasil, em 2011 ganhou uma Libertadores, com menos de dois anos de futebol profissional tava ganhando uma Libertadores da América, e já tem quase dez anos de Europa, passando uma grande passagem no Barcelona, e tentando repetir isso no Paris Saint-Germain, acho que ainda não conseguiu, mas, enfim, ninguém duvida da capacidade técnica do Neymar. Uns 30 anos de idade, quase 31, ninguém duvida da capacidade técnica dele. O que muita gente duvida e muita gente critica é o resto, e o resto passa por ser expulso 12 vezes, por entrar em provocação, por querer dar revide, por querer simular, e acho que é bem isso. Então, o jogo contra o Strasbourg, que é um jogo pra ser... É um jogo sem história, né? É um jogo sem história. Depois, se a gente vai pegar e vai olhar assim, se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu, vai falar, bom, o Paris Saint-Germain ganhou 30 de 38 jogos do Campeonato Francês, e olha aqui, ganhou do Strasbourg, assim, assim, ninguém vai lembrar, ninguém lembraria. Acontece que é um jogo que marca, mais uma vez, as coisas que acontecem na carreira do Neymar, que passam ao lado do futebol, porque do futebol eu não consigo falar, acho ele um grandíssimo jogador, mas tem outras coisas, além de jogar bola pra ser um grande jogador de futebol, que faltam a ele, que é de controle emocional, que é de não revide, que é de não se vitimizar, e ai, que não marcou a falta quando me deram um tapo na cara, e quando eu faço, marcam, e aí se perde o mental, acho que o futebol tá muito na cabeça, e ele foge da cabeça do Neymar às vezes. Na perna ele sempre tá, na cabeça ele foge às vezes. E esse é o problema. Eu falo isso, cara. E o Mbappé talvez tenha mostrado que o futebol tá na cabeça dele o tempo inteiro, né? Porque continua, continua tentando, e tentando, e tentando, e no último lance sofre um pênalti, ou cava um pênalti, basicamente, e faz o gol. E é simplesmente circunstanciar a história dessa, porque do Mbappé eu acho que não poderia se dar um cartão, porque realmente tem um toque nele. Então não é uma simulação pura e simples. Pode interpretar que o toque foi suficiente, não foi e tal. Mas o Mbappé cava o pênalti ali, o Mbappé busca o pênalti, ele consegue o pênalti. A gente vai passar o vídeo daqui a pouco. Que dá a vitória ao Paris Saint-Germain. Futebol é assim. Futebol tem espaço pra que um jogue melhor que o outro. O Neymar jogou melhor que o Mbappé, enquanto os dois jogaram. Não tenho nenhuma dúvida que o Neymar jogou melhor que o Mbappé, enquanto o Strasbourg. E um foi o herói, e o outro foi o anti-herói. Pra não falar vilão, né? Assim é o futebol. Então, muito do que é a carreira de um, que é o Neymar. E que se vai construindo da carreira do outro, de decidir, decidir, de chamar responsabilidade. A gente viu isso na Copa do Mundo, a gente viu isso na final da Copa do Mundo. Aí a gente vê isso num jogo completamente intranscedente contra o Strasbourg, como vai fazer no Mbappé. E vai se construindo. Vai se construindo a narrativa, sabe? A narrativa não se constrói só com o jogo, com as sensações dentro do jogo, mas ela se constrói também com os fatos. E com os feitos. E os fatos e os feitos foram muito ruins pro Neymar nesse jogo contra o Strasbourg, que foram muito bons pro Mbappé. Se daqui a pouco contra o Bayern de Munique o Neymar arrebenta e classifica o Paris Saint-Germain, pouca gente vai se lembrar do jogo contra o Strasbourg, mas vão se falar disso nos próximos dias, vai se falar disso nos próximos dias. Quando alguém quiser criticar o Neymar, vai lembrar desse tipo de coisa. E se for eliminado? E se for eliminado pro Bayern, aí os caras vão pegar no pé dele horrível, tá? Que estão errados. Porque essas coisas aconteceram e a expulsão foi justa. Foi justa e foi tonta. É uma expulsão tonta. E o Mbappé foi lá e decidiu o jogo no final. De forma estranhíssima. Porque era gol do Marquinhos. Não era pênalti, era gol do Marquinhos. O Mbappé saiu como grande herói. Enfim. Futebol. É assim. O futebol tem as suas histórias. E a história de Paris Saint-Germain 2, Strasbourg 1. Eu jamais imaginei que isso aqui valeria um vídeo de quase 10 minutos. Mas é mais pra falar de Neymar, Mbappé e até do Marquinhos, né? Que faz o primeiro gol, que comemora muito, que tem um azar, que faz o gol da vitória e que acontece o que acontece. Então, é futebol. Pra que vocês parem pra pensar de vez em quando como que esse esporte tem tanta coisa que acontece mais do que os caras tocando a bola, chutando e buscando posicionamento. E a história que envolve esse esporte que a gente gosta tanto. Beleza. Vamos mostrar aqui o primeiro assunto do programa. Não poderia ser diferente. Um assunto que rendeu bastante nas últimas horas. Neymar. Deixa eu baixar. Ele foi expulso pelo PSG no Campeonato Francês e desfalcará a equipe no primeiro dia de 2023. E aí, claro, algumas polêmicas, algumas críticas ao Neymar pela forma com que a expulsão aconteceu e também por ser uma expulsão em um dia, digamos assim, festivo, logo depois da virada do ano. Ele foi expulso no segundo tempo da partida. Primeiro, ele tomou um cartão amarelo por dar um tapa no rosto do adversário e depois foi advertido por simulação. E o que chama a atenção também é pelo curto período de tempo em que tudo isso aconteceu. Ali, cerca de dois minutos, ele acabou sendo expulso e no momento da expulsão, o jogo ainda estava empatado em um a um e depois no final. Só uma pausa. Declaração do técnico, tá? Neymar deixou o estádio antes do final da partida. É preciso entender a frustração dele. Ele precisava extravasar a sua... Aí você vai nos comentários, mano. Vai nos comentários aqui, ó. Deixou o estádio antes para evitar a imprensa. Parem de proteger... Aí tem uns caras falando parem de proteger esse sujeito e tal, não sei o que. Não, isso aqui... Ah, mas tem muita gente postando coisa agora, mano. Está aparecendo primeiro os comentários de agora. Na hora que lançaram, mano, estava um monte de gente falando que era tem que fazer isso mesmo. Neymar é brabo, muito critiquei. Ele é o cara, tem que fazer essa parada mesmo. Mano, os caras ficam passando muito pano. O Mbappé fez dois a um para o PSG. Para começar a discussão, Neymar expulso pelo PSG. E aí, Vamp? Algumas pessoas estão criticando pela forma com que aconteceu a expulsão e também pelo fato dele não atuar, né, por conta dessa suspensão no dia 1º de janeiro, que é um dia pós-festa de Réveillon. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Moito Sagrado. Boa tarde, Bruno, Mauro, o professor Wanderlei é Moito Sagrado. Está com moral com a sogra. Aqui deu moral com a sogra. Mas a gente, para entrar no tema da Neymar, deixa eu mostrar um negócio aqui. Claro, claro. É muito importante. Fique ligado, ó. Recebi esse quadro aqui agora, professor Wanderlei, ó. Bravo, bravo. Que mesmo, né? Isso. Ó, de Pelé aqui, ó. Rei. É, Rei. Boa sorte aí, força. Vai dar tudo certo. E 18 de dezembro de 98, Pelé deu uma entrevista. Isso aí foi antes, né? De São Paulo falando qual era o melhor jogador do Brasil. Aí recebi o quadro aqui de presente, ó. Esse, o outro aqui da seleção, né? Maneiro, maneiro. Do rei, né? É onde o nosso menino começou, né? Sim. Também. E vou mandar fazer esse aqui também, viu? É um close aqui, ó. Olha o homem aqui, ó. Cabeludo. Bonitão. Olha lá. Olha lá. É, professor Wanderlei, vou mandar fazer esse quadro aqui também. Pra quem não reconheceu, esse é Wanderlei. Wanderlei. Ó, Giro Beatles, né? Agora, assim, em relação a ontem, eu tava vendo o jogo, viu? Assisti o jogo, do outro lado, tava dois jogos paralelos, né? O City jogando de um lado, né? E o Paris Saint-Germain. Eu digo, não, vou ver o jogo do Paris Saint-Germain. E aí me surpreendeu quando eu vi o Neymar saindo titular, Bruno. Pra mim, ele ia... Cara, o Vampito é maluco de assistir o jogo do PSG e não do City, pô. O banco nem ia jogar, né? Teve esse lance mesmo, né, da... Ele bota a mão, recebeu a Mariana, na sequência, ele entra na área, simula um pênalti, o árbitro que deu o cartão foi o árbitro que habitou Brasil e Coreia, né? Brasil e Coreia. Brasil e Coreia, né? Quer dizer, a expulsão justa, aí dá a repercussão também. Manda mensagem, manda mensagem que eu quero saber quem está. Nosso menino gosta de umas festas, aí teve também que ele não ficou no vestiário e aí o Lequipe é na hora, né? O Lequipe já solta tudo, né? Que ele foi embora do vestiário, não esperou o jogo terminar, vazou, né? O Mbappé incentivando ali nos minutos finais, ali, no tempo, nos acréscimos, mandando a torcida vibrar. A coisa está dando tudo certo pro Mbappé que no lance, o Marquinhos faz o gol, só que o juiz apita antes. Pra quê? Pra o Mbappé se consagrar mais ainda. Pegou a bola, bateu o pênalti, vibrando com o Monuca contra o Strasbourg, que é vice vice lá na zona. Vice-lanterna. Vice-lanterna, né? E aí está todo mundo agora de olho pra ver se... Quero ver o que o Mauro vai falar. A festa é de branco, se o Neymar vai estar em algum lugar, mesmo se vai vir pro Brasil, se fica lá e fica essa especulação, né? Foi expulso tudo, ele deu passe pro Mbappé, o lance do gol mesmo. Cara, ele gosta disso, né, cara? Ele gosta disso, da especulação, da resenha, onde que vai estar o Neymar? Vai dar mais visualização no Instagram, pô. Ele é celebridade, né, paizão? Tem jeito. O Marquinhos, o Mbappé sofre a falta, o Neymar bate a falta e o Marquinhos abre pra cá de 1 a 0. Depois tem o lance também, né, que o atacante do Strasbourg vai cruzar, bate no Marquinhos, entra o gol contra e ficou disso. Mas aí o jogo estava morto, tudo tranquilo e aí o Neymar, como sempre, sabe fazer. Deu, deu. como é que fala? Um salve pro Théo. É percussão e como é? Conteúdo, né? Conteúdo. Conteúdo pra abrir nosso programa aqui. Cara, perdeu um pouco, tá? A gente já falou bastante do Pelé, mas depois eu vou lançar os cortes no YouTube, pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui ao vivo, né? Parabéns vocês que estão em casa, né, com suas famílias, nas piscinas, nas praias, nós estamos aqui ao vivo. Mas o Jovem Pan merece porque não é filantrópico não, dia 5 é de verdade. Certo. É, vai. E o Maurão é o único da mesa que não ri. E aí, Vanderlei Nogueira, Neymar sendo expulso, como o Vamp trouxe, gerou conteúdo, repercussão, só que neste momento uma repercussão, dá pra se dizer, negativa pro lado do Neymar. Muita gente criticando, principalmente a imprensa francesa. E aí, Vanderlei Nogueira, boa tarde. Boa tarde pra vocês todos, pros meus companheiros, pra você que nos acompanha. Esse é um assunto impressionante, né? Porque eu sei que o Neymar, ao longo do tempo, ele tem deixado muito claro e é uma decisão dele. Ele não se preocupa com crítica, com aquilo que as pessoas opinam, sugestões. Ele vive a vida dele e ele tem o direito de fazer tudo isso. Mas eu acho que ele deveria deixar um espacinho, pelo menos, pra alertas. Só alertas. Não é nada. Todo mundo poderia, todo mundo deve ter isso, né? Quando você é alertado de alguma coisa, você fica preparado ou então você pensa a respeito. Eu tô dizendo isso porque um dia antes, atenção, um dia antes do jogo de ontem, a imprensa francesa fez uma matéria com fonte do PSG, né? dizendo que ouviu pessoas do PSG falando sobre três jogadores importantes, sobre o Mebappé, sobre o Messi e sobre o Neymar. Mebappé, eles levantaram a bola, disseram todo o comprometimento do jogador francês com relação ao PSG. O Messi, acima do bem e do mal. Pronto. Tá tudo certo. A dúvida deles era com relação a como ia reagir o Neymar pós-Copa do Mundo. Todo mundo sabe que ele se preparou muito, eles falando, se preparou muito para conquistar o título que ele também buscava, que ele também queria, que é o título mundial pela seleção brasileira. A coisa não deu certo e eles estavam, digamos assim, preocupados como seria o Neymar nesse retorno, se ele mostraria força de reação, aquelas coisas todas. Então, isso eu entendi como um alerta. Eu acho que se ele não leu, é aí que falta um staff ou alguém que ele ouça mesmo, querendo o bem dele, a construção dele, que ele não arranha a imagem, enfim, que ele tenha um contrato importante, é um jogador mais bem pagos do mundo. Olha, a turma está, no popular, a turma está de olho em você como será o seu retorno. Então, eu vou exagerar um pouquinho, ele deveria ser no jogo de ontem, claro, eficiente, jogando futebol, mas não deixar o bumbum na janela, deveria ser um Dalai Lama para não acontecer, o pior que poderia acontecer é uma expulsão, porque os caras ligam uma coisa na outra, fala de comprometimento 24 horas, e aí, ele é expulso no jogo, olha, vamos admitir que tenha sido uma expulsão. Quem que mandou aí, um... Pô, manda mensagem para eu saber quem é, porque está difícil de ter alertas aqui, cara, de verdade. Porque ele apanha bastante, a gente sabe tudo isso, mas nesse jogo ele não poderia ter sido expulso. minatômica zeuzuma, né? Minatômica... Minatômica zeuzuma, beleza. Minato, Minato, beleza. Beleza, beleza. Salve pro Minato aí. E pro França aí, França BR33. O seu acho, porque era a volta, todo mundo esperando, um campeão do mundo virou Deus, o outro artilheiro não foi campeão do mundo, mas bateu na trave. Ele, o terceiro integrante do trio badaladíssimo, é expulso, quer dizer, se existe um cara que não poderia ser expulso ontem, foi o Neymar. Eu estou falando, construindo... As ideias, é muito bom, pão com mortadela e Monteirão na Alexa dele. Que parada é essa, cara? Alexa? Estou destruindo, entendeu? Então eu acho que... Será que passou isso agora no vestiário, passou na cabeça dele? Ou ainda assim, dane-se. É isso. Eu queria falar sobre isso, você já colocou o tema, é isso. E aí, Bruno Prado, o Neymar expulso e o Vanderlei faz esse contraponto bastante importante, de que, assim, para a gente de longe, dá a sensação de que o Neymar realmente não liga muito para críticas, para essa questão, por exemplo, de torcedores e imprensa em alguns aspectos. Por outro lado, como o Vanderlei traz o contraponto, em determinados momentos, talvez é preciso ter esse, digamos, dá para dizer... Caixa... A caixinha de som da Amazon. O que é que tem a caixinha de som da Amazon? Cara, fiquei triste, muito triste com a morte do Pelé porque eu jogo futebol e sou bom, tenho mil gols pelo meu time e a mídia da minha região me chamou. Show de bola, mano. Ah, de Pelé, do handball. Entendi. Tu mora onde, cara? ...da realidade. O Messi acabou de ser campeão, o AP foi muito bem na Copa do Mundo, aí chega o Neymar e no primeiro jogo ali, é importante... Não, Portugal eu sei, né? Se você fala handball, eu sei que você mora em Portugal, pô, mas qual o lugar que tu mora? Ah, tu está me escutando na caixinha. Ah, tá, show de bola. Pô, tu está até achando estranho, pô, porque eu não tenho caixinha. Enfim... Acaba expulso. Falta isso ou você pensa diferente? Bruno, boa tarde. Boa tarde a todo o Guilherme, Eu quero ver chegar no Maurão. Eu quero ver o que o Maurão vai falar. Eu acho que ele liga até certo ponto, assim, ele não liga a ponto de mudar o que vai fazer por causa das críticas, né? Mas... Um salve para Santarém, Portugal aí, ó. Nunca fui lá, mas um salve. Ele liga porque ele responde, né? Então dá para ver. Ele gosta do confronto, ele responde, né? Se ele não ligasse mesmo, ele nem saberia o que estão falando dele. Então, de certo modo, ele liga porque ele responde. A expulsão ontem foi justa, não tem nada que discutir. Os dois lances, os dois cartões foram justos. Ele tomou um amarelo, justo, né? Colou... Meteu a mão na cara do adversário, e depois simula mesmo, ele se joga. Uma simulação, aliás, bem ridícula, né? Uma simulação que não dava nem para enganar. Tem umas que se engana ainda, né? Agora com o VAR é mais difícil. A de ontem não foi muito claro ali. Então, tomou o segundo amarelo. Não tem nada que reclamar da expulsão. A expulsão foi justa, foi correta. Então, aí ele abre todo esse debate, ainda mais pela época do ano. Não dá para saber o que passou na cabeça dele. Isso aí é chute, mas abre margem para que as pessoas especulem, para que as pessoas falem. Então, ontem ele fez bobagem mesmo, não tem nada que reclamar ali. Os dois cartões foram justos, em um minuto ali, dois minutos, dois cartões, e ele mereceu os cartões. O Neymar está jogando bem nessa temporada, antes da Copa, e agora, ontem ele, como o Van Petra já falou do jogo, ele deu assistência para o primeiro gol, ele não se machucou nessa temporada, se machucou durante a Copa, recuperou, voltou, mas ele tem essas coisas dentro de campo, ele está fazendo uma boa temporada, mas ontem ele... TNT fazendo mano a mano de PSG, e Bayern 10x1, o Pamecano fez boa Copa, caô. Fez mesmo? Não, mentira, mentira, mentira. Está de sacanagem. Fez bobagem, não tem nada que reclamar, não tem nada que contestar. A expulsão foi injusta. Você está falando que ele faria, mas tá, entendi. O técnico do Paris, o Gauthier, até achou que falou que o primeiro cartão foi exagerado, não acho, acho que os dois cartões foram merecidos. Porque antes teve um lance quase igual, né? Teve. E o juiz não deu. Eles estavam questionando. É, mas não tem, assim, o Juárpito às vezes deixa passar uma jogada, mas não tem o que reclamar. Olhando só o lance dele, ele mereceu os dois cartões. Então, fez bobagem, não tem nada que contestar, não tem nada que reclamar. Visão, visão. E aí, Mauro César Pereira, Neymar expulso, qual é a sua análise sobre isso? Claro, né? Agora que vem a bomba. Que faltou maturidade. Cara, ele já deixou o Mauron para o final, porque ele sabe que vai ir para poder garantir na audiência, né? Maturidade ao Neymar em contexto geral e também analisando o jogo de ontem, muito ego, até como o Vampeta trouxe, né? O Lequipe citou que ele... Opa! Luiz Rigo agora está seguindo. Um salve para o Luiz Rigo. Que bugou meu... Que bugou meu... Meu vídeo, né, irmão? Porque esse alerta dele bugou o vídeo. E aí, Mauro César Pereira, Neymar expulso, qual é a sua análise sobre isso? Claro, né? Luizito! Você acha que faltou maturidade? Falta maturidade ao Neymar? Vai reagir esse mano a mano? Mas não tem ainda, não, pô. O cara está falando aí que vai ter, pô. Tem jeito. Texto geral e também... Mas eu acho que o segundo amarelo não é uma amarela que já existiu anteriormente. É um pênalti sobre ele no mesmo lance. Não, ele... Ele pediu um pênalti, né? Que não foi. Analisando o jogo de ontem, muito ego, até como o Vampeta trouxe, né? Não, a gastação por não sei se foi tu não. Pode ter sido, mas se foi tu... Pode ter sido, mas se foi tu... É do que o grupo todo, né? Do que o PSG. Enfim, como é que você avalia essa situação, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Assim, acompanhando o jogo ontem, né? Assim, aquela simulação foi uma coisa tão constrangedora que parecia que tínhamos voltado a 2018, né? Quando ele ganhou a fama de caicá mundial na Copa do Mundo. Porque foi muito claro que ele se jogou. Puta, maluco. Ele já tinha um cartão amarelo, ou seja, ele dá margem a especulações daqueles que acreditam que o jogador forçam na expulsão de fato. Porque é tão escravo. Eles postaram o mano-a-mano do Bayern e PSG? Hoje? Sério? Eu vou ver, então. Eu não acredito nisso. Acho que ele forçou o pênalti mesmo. Ah, pensou no Réveillon. Sinceramente, não acho que seja assim. Até nem sei se ele vai ficar lá. De repente, vai ficar por lá mesmo, no final do ano mesmo, não jogando dia primeiro, porque está suspenso. que é o correto, né? Fica lá, treina e depois joga no jogo seguinte. Por que tem que vir para o Brasil no Réveillon? Depois tem jogo pela Copa da Floresta. Pois é. Por que tem que voltar? Tem que voltar nada. Tem que ficar lá. Eu acho que ele vai ficar lá. É profissional, pô. Até porque ele está embaixo, né? Nunca duvide o Neymar me ter um atestado, tá? O Neymar saiu da Copa do Mundo, assim, muito menor que os outros dois astros, principais astros do time, né? O Mbappé, por razões óbvias, o Messi também, por razões óbvias. E quando ele é expulso, ele coloca da mais hora forte do Mbappé, né? Porque dá ao Mbappé a chance de ser o cara responsável pela vitória, com um homem a menos, por ter sofrido o pênalti, e depois ter convertido a cobrança, né? E nem houve a possibilidade de dúvida de quem bateria o pênalti, porque ele não estava em campo. Ou seja, deixou tudo de mão beijada por o Mbappé, se você pensar numa eventual... É isso que eu falo. Se o Ney está em campo, podia ser ele que batia o pênalti, né? Disputa por protagonismo, ele deu mais campo para o Mbappé. Ele já é um coadjuvante. Tu aceitaria hoje o Neymar no Bayern ou não? Tá maluco, pô? Estamos falando de jogadores de futebol, pô. Neymar é celebridade, irmão. O Neymar não joga no Bayern nem a pau. O Neymar seria banco de qualquer um do ataque do Bayern. Qualquer um, qualquer um. Porque todos eles se esforçam mais pelo time do que o Neymar. Seria banco do Sané, seria banco do Coman, seria banco do Muziala, seria banco do Mané, né? Se botar ele de falso 9, é banco do Chupo Moting. É banco do Gnabry. É de todo mundo, irmão. Todo mundo. Qualquer um da linha do meio para frente, dos quatro da frente do Bayern, ele é banco. Sim, e não é de hoje. Há pelo menos duas temporadas, no mínimo, ele é contra-juvante. O Mbappé é o principal jogador do time, era antes do Messi chegar, continuou sendo com o Messi presente no time. É só lembrar os jogos da temporada passada, a importância dele no Campeonato Francês, na Liga dos Campeões. Não foi por culpa do Mbappé que o time foi eliminado, aliás, diante do Real Madrid, foi ele que fez o gol, ele jogou muito bem. E acho que, assim, ele vai assumindo cada vez mais o papel de quadro de juvante. Ele é um quadro de juvante hoje, ele não está no patamar dos outros dois, especialmente do francês. Ele não está. Simples assim. O Neymar não virou esse jogador que se esperava. Ele não se transformou no craque interplanetário sensacional. E é muito difícil que venha a ser agora, já com 30 anos, depois de uma Copa do Mundo em que ele... Pô, mas o Neymar de falso 9 não é melhor do que o Chupo Motim de 9. Inclusive, o Chupo Motim está sendo o melhor 9 do planeta nos últimos tempos. Agora, nos últimos 2 meses, 3 meses. Agora, o Haaland voltou, né? Voltou com tudo e fica difícil também. Mas o Chupo Motim está ali, mano. É porque não está tendo jogo do Dubai, mano. Se tivesse, ele já estava fazendo gol de novo, já. Tacou. E outros jogadores surgindo. Você pega o Haaland, ontem quase fez 3 gols também. Meteu mais 2, quer dizer, não jogou a Copa porque a Noruega não se classificou. Mas agora acabou a Copa. São os clubes que vão colocar o lofote nos jogadores. E esses caras vão se destacando e ele vai ser, pelo jeito, cada vez mais um coadjuvante. Ele é um coadjuvante. Mas nada. Ele só está discutindo isso aqui porque ele é brasileiro. Duvido que na mesa redonda da Argentina, da França, do Paquistão, ou do Canadá, alguém esteja discutindo o Neymar. Ninguém está discutindo o Neymar. Ninguém liga mais. Essa que é a verdade. A gente discute que ele é brasileiro. Ele ainda é o principal jogador brasileiro, o mais talentoso. Mas ele vai cada vez mais se tornando um coadjuvante. As pessoas vão falar menos sobre ele e tudo. Por quê? Tecnicamente, é uma boa temporada. O Bruno falou, de fato, melhor que as anteriores. Mas ele não é o grande craque do time. Ele não tem sido muito melhor que os outros. Não, o Neymar é o grande... Não, ele tem jogado melhor. Comparando com as temporadas anteriores dele mesmo, ele tem sido melhor nesse ano do que nas anteriores. Mas ele não tem sido um destaque espetacular, sensacional. Não, tem feito bons jogos e tal. E ontem, assim, era um jogo-chave, né? Porque é a volta depois da Copa do Mundo. Então, era o momento de fazer uma boa partida, de ir até o final, ajudar a sua equipe. Ele deu até o passo para o gol do Marquinhos. Do Pedro Gonçalves. Está de sacanagem, né, Paísão? Mas acabou sendo expulso, e assim, da pior forma possível. Alguém vai dizer, não, mas ele tomou muita falta. Tudo isso já discutimos durante a Copa. Também tem um pouco de responsabilidade dele. Ele, com 30 anos, continua retendo a bola, oferecendo o corpo para tomar pancada. No futebol francês, o couro come, as arbitragens não estão como daqui. O jogo segue e não tem esse negócio. Ninguém... Ah, que tem que proteger o jogador. O jogador também tem que se proteger. Toca. Se livra da bola mais rápido. dribla perto da área, onde você pode criar uma situação de perigo. Um drible perto da área abre o espaço, é um passo para um companheiro, para ele mesmo definir uma jogada, uma falta, um pênalti. No meio campo, distante da área, não adianta. Você vai reter a bola, vai tomar uma mordidinha por trás, e outra, e outra, e outra. Vai ficar reclamando, vai ficar por isso mesmo. Não adianta. Daqui a pouco eu vou botar gols usando skills do Chupa Motinho nessa temporada. É porque muita gente não está vendo, né? Porque está errado. Quem não é bairro não está vendo. Vamos ficar discutindo. Mas o fato é que se machuca, vira alvo dos adversários, não vai render para a equipe, porque o tipo da jogada que é... Verdade verdadeira. Não é muito produtiva, né? E ainda por cima, é expulso da maneira que foi, então não tem muito o que discutir. E ele vai virando cada vez mais o quadro... Vai ouvindo, pô. Vai ouvindo, pô. E embora a torcida até, me parece que na hora ali, reagiu a favor dele, não ficou contra ele, é óbvio que hoje todo mundo que vai falar do jogo, tudo vai falar o quê? Não, o Mbappé resolveu. E o Mbappé jogou até o final da Copa, né? Foi até o final, dois dias depois já estava se apresentando no clube e continua voando. Quer dizer, ele não para. Então, qual é a referência? Toda vez que eu tenho que pensar, quem é os grandes craques do futebol do momento, o principal jogador do time A, B ou C, o cara vai olhar para o PSG e vai falar assim, não, é o Mbappé. Ah, está de bike? Não, então quando você chegar em casa, você não abre a live, se eu tiver ainda. Tem um Neymar também ali, mas não está nem chegando perto. E a tendência é abrir mais distância. E ontem deu mais uma demonstração disso. Outra mais jovem, tem sido mais decisivo, é francês, é de Paris, é da casa, tem tudo a seu favor. Inclusive o futebol, principalmente o futebol, que hoje é melhor do que o do brasileiro. E ontem jogando contra o... o Lanterna, o vice-lanterna, parecia que estava ganhando o título, o Mbappé, chamando a torcida, quando terminou o jogo, os caras todos se abraçando. É aí que o Lequipe vem e entra na parede e diz, não, ele nem ficou no vestiário e foi embora para casa. E tem... E tem... E nessa hora, por isso que eu falei, esse foi o jogo, o Mauro já falou, todos falaram, esse era o jogo que o cara não podia ser expulso. Entendeu? Tem situações que é, hoje não dá, hoje não dá, porque vai dar uma fumaça. Esse foi o jogo. Não está nem aí para isso não, irmão. E aí o que acontece? Nemar nunca está nem aí para isso. Os caras fazem estatísticas e mostram que em cinco anos e meio, ele esteve ausente 50% de todas as temporadas. Mas se eu falo, se eu falo, eu sou hater. 50% é. Joga jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. A maior transferência, a transferência mais cara da história do futebol, joga um a cada dois jogos, pô. Como é que pode um negócio desse, cara? Aí, você queria o Neymar no Bayern? Não! Jamais! Eu quero um jogador para pagar caro nele para jogar metade dos jogos, está maluco? Vocês são maluco? Agora torcer para o Bayern trucidar o PSG na ida da volta, se Deus... Pô, moleque, se fizer isso, eu tenho que fazer o quadro da Giovanna e pendurar na minha parede se isso acontecer. E... E tem mais. E tem mais, tá? Vou tocar os aralhos tanto em Munique quanto em Paris se isso acontecer, tá? Por vários motivos. Contusões, suspensões e por decisão técnica. Mas é um número. É um número. Para um cara importante como ele, ele é importante, óbvio que é importante, 50% de cada temporada nos últimos cinco anos e meio. Os caras fazem lá. Então é isso. Eu acho que esse retorno contra o Lanterna, cara, entendeu? Não era decisão da Champions League. Então, eu acho que ele realmente não deveria ter sido expulso. Acho até que não vem para o Brasil. Muita gente está especulando mesmo que... Ah, tá vendo? A virada do ano é uma chance. Lá em Paris tem coisa pra caramba. Lá perdeu o Ebeon no Brasil. Eu acho que ele não vem para o Brasil. Eu acho que ele fica lá em Paris. Mas não foi legal. É isso. É que a pouquinho não é questão. Não é questão de ser exemplo ou não ser exemplo, né? A questão é a seguinte. Quando o jogador de futebol só joga futebol, a análise vai ser só sobre futebol. Quando o jogador de futebol é muito ativo em rede social, manifesta apoio a políticos e etc., automaticamente ele se coloca numa vitrine em que ele vai ser discutido além do campo. Perfeito. O Neymar, ele tem essa postura. Ele não se limita a ser um jogador de futebol. Ele é ultramidiático, ele aparece em várias situações. Então ele começa a espirrar para todos os lados e aí as pessoas começam a falar sobre conduta, sobre comportamento. O Neymar é o cara que está machucado e aparece no negócio de carnaval lá dançando até o chão. Aí as pessoas discutem. Então, assim, ele que faz isso. Não é você, não sou eu, não é o Vampita, não é o Wanderlei, não é o Bruno. É ele que se coloca assim. O Messi é o contrário. O Messi raramente tem aparições e tudo. Basicamente, o Messi joga bola. Você não vê o Messi em polêmico. É o problema de cada um. Mas quando você, nesse mundo de hoje, com rede social, com essa coisa que todo mundo fala da vida de todo mundo, o cara se expõe, isso vale para qualquer um. O cidadão até pode ter, sei lá, 300 seguidores na rede social. Se ele vai lá e expõe a vida dele, põe a foto dele, dos amigos, da família, não sei o que e tal, ele está expondo. As pessoas podem se meter na vida dele. Ele está contando tudo o que ele faz. Hoje eu comi um abacaxi, agora eu vou almoçar uma batata frita, agora não sei o que. Você está expondo a sua vida, cara. As pessoas vão começar a se meter, vão fazer comentário, vão te xingar, vão falar não sei o que. Aí é o problema de cada um. Se você usa a rede social de uma maneira A, B ou C. Então o atleta ou a pessoa, ou o influencer, o diabo que for, que tem esse tipo de comportamento, evidentemente ele se coloca assim. Mas eu acho que é o problema de cada um. A mim me interessa tem um pouco a vida do Neymar, o que ele pensa e tudo mais. Agora, quando também ele aborda assuntos de maior peso e seriedade, sendo uma pessoa seguida, admirada por muita gente, ele vai ser sim analisado. Se ele manifesta um apoio a um político, ele vai ser discutido. Claro que vai. Bora bolas. Coisas importantes acontecem no país e no mundo e ele é um cara que tem milhões de seguidores e pessoas que eu admiro. Mas eu não manifesto um apoio a A, B ou C, não importa. Aí o Maurão está espumando porque ele apoiou o candidato que ele não gosta. Que político seja, ou a determinada causa, por exemplo, você pega um jogador de futebol, aí ele chega no meio da pandemia e fala eu sou contra a vacina. Ou o Djokovic, né? Ele é antivacina. O que aconteceu naquele período? Uma grande discussão. Ah, não, vamos discutir só o jogo de tênis. Não, não. É um cara acompanhado por milhões de pessoas e no momento importante da humanidade, uma doença que matava muita gente ou mata muita gente até hoje, o camarada vai se posicionando daquela maneira e vai ser discutido, gente. Óbvio que vai. O Kimmich lá na... Pô, mas aí o cara só não quer tomar, irmão. Ele não... Pô... O Kimmich, jogador do bairro de Munique, depois aí pegou o Covid e se complicou, ah, eu estava errado, realmente se arrependeu, se retratou e tudo mais dele durante um período. Então, assim, essa é uma questão que vai dar conduta na pessoa. Quando você se limita a apenas jogar a bola ali, fazer o seu... Tênis, bola, cantar, fazer o que for. Isso, ó, ok. Mas se você é mais... A Anitta, é uma cantora, ela é ultra polêmica. Ela faz várias coisas que geram polêmica, né? Então, automaticamente, ela vai ser discutida. A conduta dela passa a ser tema de julgamento público, embora as pessoas em tese não tenham nada a ver com a vida dela, mas ela expõe. Se ela expõe, as pessoas vão falar. Isso não sou eu que estou dizendo. Estou dizendo que deve ser assim, como diria o outro, é a vida como ela é. É como as coisas funcionam. A coisa funciona assim. Então, o Neymar, ele é muito midiático, é um direito que ele tem, ele busca isso com uma certa frequência. Quando ele foi para o PSG, muito se falou que ele foi com o intuito de ser protagonista do time, que no Barcelona com o Messi ele jamais seria. Aí eu chamo o Messi para o time. Eu desconheço que ele tenha dado qualquer entrevista dizendo, não, não, eu saí, mas eu não me incomodo de ser coadjuvante do Messi. Deu essa entrevista? Eu não me lembro. Então, se ele... Não me lembro de ter negado essa versão. Não lembro dele falando, saio para ser o herói do time e tal, mas também não me lembro de ter negado uma versão que foi repetida exaustivamente por muita gente. Ah, mas é uma escolha difícil. O Barcelona, poderoso, naquela época, né? Ele tinha sido campeão europeu, ele, Messi e o Soares, o trio MSN, com o Luiz Henrique, em 2015. Aí ele vai para o Paris Saint-Germain, que é um time muito menor do que o Barcelona, como clube, como time, mas é Paris, né? É a Torre Eiffel, o nome do Neymar, aquele barulho todo que foi feito, aquela coisa toda. Ah, correto. Então, assim, deu a entender que, de fato, ele queria ser protagonista do seu time. E ali havia um projeto de muito dinheiro, né? E ele citava, e depois, assim, eu sempre digo, o PSG não é um time de futebol apenas, ele é uma ferramenta geopolítica do Catar, de propaganda de um país, no mínimo, controverso, para falar uma palavra bem suave, um país complicado, né? Que foi agora a sede da Copa, e uma coisa é a Copa do Mundo durante o Mundial, outra coisa é o Catar na vida normal dele, né? Quando todos aqueles turistas e aqueles jornalistas que estão lá vão embora, aí a vida volta ao normal. É um país discutido, por mim, por muita gente. Gente que atua em área de direitos humanos, etc. Então, todos eles são. Mbappé, Messi, Neymar, Sérgio Ramos, Hakim, são ferramentas de propaganda de um país com controverso, para dizer o mínimo. O clube é onde eles são, automaticamente. A foto do Neymar tem tudo quanto é alugada no Catar. Por quê? Porque ele é um dos ícones, ou foi contratado com esse título. Ele é o cartão postal do Catar, do PSG. Então, obviamente, quando você, se mistura com isso tudo, você... E muita gente, muitos europeus, nem foram à Copa do Mundo por não concordarem com a realização da Copa lá no país. Os jogadores da Alemanha fizeram uma manifestação de protesto no começo da Copa. No caso do Neymar, o Messi, o Mbappé, esses caras todos, é o contrário. Eles estão para estar tudo bem. Não importa se o Catar é questionado ou tal. Então, o futebol não é só o futebol. Não dá para ser só o jogo. É muito mais do que isso. A não ser que você tenha uma conduta absolutamente restrita ao campo. Você joga num time que não está envolvido com esse tipo de situação, interesses políticos de um governo, de um país, repito, controverso. Você, na rede social, você é super discreto, fala do seu trabalho ali, hoje eu fiz um gol, estou feliz e tudo, não põe foto em casa comendo abacaxi, ou mamão, ou feijoada, o diabo que for. Você é um cara discreto. Ok, se você é um cara discreto, ninguém vai se ver na sua vida. Mesmo assim, está arriscado o paparazzi lá qualquer ficar lá querendo te fotografar, encher o saco, né? Porque você é uma pessoa famosa. Aí a gente pode até discutir. Mas o Neymar, ele não tem uma conduta discreta. Ele é um cara que usa muito a rede social. Então, passa a ser discutido. A questão é ser exemplo ou não. Ele está sempre na vitrine. E sempre, há anos, dando essa sensação de que o sonho dele seria ser destaque do time dele, protagonista, para ser melhor do mundo. E se ele tem, o Mbappé tem 24, ele tem 30, o Messi tem 35. Ele não dá a menor pinta de que vai chegar no patamar que o Messi chegou em outros momentos da carreira, ou coisa parecida. E por que será? Então, ele vai ser discutido, sim. Porque ele virou um coadjuvante, mesmo sendo um camisa 10, mesmo sendo o jogador mais caro do mundo até hoje. Custou 222 milhões de euros pagos ao Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Então, ele vai ser sempre assinado e discutido, né? Até porque, assim, aí é uma opinião minha, ele é um enorme desperdício de talento. Ele era para ser um jogador para ter atingido um patamar muito mais alto. Se ele tivesse feito outras escolhas e tudo, mas aí é um problema deles. E ontem, acho que ele deu um passo bem para trás, porque pegou mal, né? Pós-Copa do Mundo, poucos dias depois, a Copa no meio da temporada europeia fez com que os jogos acontecessem muito rapidamente. Já teve um Liverpool e Manchester City logo depois pela Copa da Liga. Ontem teve a Premier League, teve o Campeonato Francesco, tem espanhol e tem alemão e tem italiano voltando. Está todo mundo jogando. Vai ter jogo aberto dia 1º de janeiro, não só na Inglaterra, dia 31 tem jogo. Por quê? Porque tem que seguir, a roda tem que gerar. E aí era o momento dele voltar bem, né? Voltar, deixando uma impressão positiva, como falou o Vanderlei. Ele foi ser expulso logo agora. E aí justamente quando o cara que é o protagonista está em campo e ele resolve o jogo no final. Então fica mais claro o quê? O herói desse time aqui é o Mbappé. O Vanderlei, até a bola, o juiz ter dado o gol do Marquinho para ofuscar um pouquinho o Mbappé, não, o juiz não, deu o feno. Deu esse azar ainda. É isso que eu estou falando. É, o juiz apitou porque podia ser o gol do Marquinho e a gente talvez não está falando da grandeza do Mbappé. Seria um... Ó, mais uma polêmica? Não, mas isso aqui é muito grande. Isso aqui é muito grande. Deixa eu ver se tem algum corte para falar disso. Aí, ó. Precisa parar de cair na pilha? Vamos ver o que os caras vão falar do Neymar. Vamos ver o que eles vão falar do Neymar, mas antes eu vou deixar o... Aqui, ó. Só um vídeo do Jorge Igor. Dia 7 de novembro. Sorteados os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique com os confrontos sorteados. Na hora, as pessoas olharam, eu inclusive, e pensaram, muitas delas, olha o que que o PSG arrumou. Olha a dor de cabeça de um time que poderia ser primeiro do grupo, num grupo acessível para a primeira posição. Olha a dor de cabeça que a falta de urgência no final do jogo contra Juventus causou. Olha só o desespero que vai ser agora. Podia ser pote um, pegar um confronto mais tranquilo, puta, vai pegar o Bayern. Vai cair para o Bayern. Não é favorito do confronto, vai acabar sendo eliminado pelo Bayern por um dos melhores times da primeira fase da Champions. Agora ele acha que não. De novo, o Paris Saint-Germain se enrolou, meu Deus do céu. Como é que pode o PSG se colocar nesse tipo de situação? Dia 7 de novembro. Hoje, finalzinho do mês de dezembro, com o pós-copa, será que a gente tem a mesma convicção? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu preciso do seu like no vídeo aí. Ajuda muito. Aproveita para se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Ó, pausa no vídeo. Já que eu estou falando do PSG... Não, não vai fazer áudio aqui não. Não vai fazer áudio aqui não. Por que que a gente disse que o Bayern de Munique é... Isso lá no dia 7 de novembro era o favorito? Que o PSG arrumou sarna para se coçar? Que o PSG fez cagada? Que o... É um absurdo. O PSG pote dois foi castigado no sorteio. Pô, o futebol aceita desaforo. Estava lá se contentando com o 2x1 contra a Juventus na última rodada e o Benfica empilhando um monte de gol e o PSG nem aí. Bem feito. Por que que a gente disse tudo isso na época? Primeiro, o histórico do Paris Saint-Germain. de um clube que vem fracassando em Champions. De um clube que na temporada passada teve que cruzar o Rio de Janeiro a Madrid no mata-mata e acabou saindo da Champions muito cedo. Então esse fantasma ele tá muito vivo na cabeça de quem acompanha o Paris Saint-Germain. É um time que se enrola muito precocemente na Champions em confrontos de grande porte. então o ideal principalmente pra um clube já com esse histórico é você deixar esses confrontos de grande porte o mais pra frente possível. Então você sendo o primeiro colocado no grupo na teoria você tem mais chances de pegar um adversário acessível nas oitavas de final. E pra nós na última rodada da fase de grupos pra mim pra mim na última rodada da fase de grupos faltou essa visão assim faltou esse sentimento no Paris Saint-Germain. Não transpareceu que o Paris Saint-Germain estava preocupado em ser o porte 2 e isso me pareceu muito ruim. Soa até como uma falta de ambição e de entendimento da competição do que é a Liga dos Campeões. Pra você ganhar uma competição como a Champions você que ainda tá construindo uma tradição dentro dela você precisa jogar várias vezes e à medida que você vai jogando você vai entendendo o que ela representa quais são os atalhos quais são os perigos você vai compreendendo a dinâmica da competição vai criando essa casca e o PSG deu demonstrações de que não tava nem aí na última rodada contra Juventus e o Benfica lá e o Benfica lá o Benfica vai fazer o quinto o Benfica vai fazer o sexto vai dar ruim deu e o PSG foi porte 2 outro motivo o adversário é o Bayern de Munique poderoso forte multicampeão etc derrotou esse mesmo Paris Saint-Germain numa decisão há dois anos e meio respeita o Baião e é o time de melhor campanha da primeira fase perfeito não só você pegou o time do pote 1 como você pegou o que mais pontos fez na primeira fase acho que o Napoli foi o time que na primeira fase teve mais momentos assim de espanto de empolgação de futebol muito vistoso de goleada no Liverpool sabe aquela coisa assim caraca o time que assombrou puta foi o Napoli mas fez menos pontos que o Bayern perdiu para o Liverpool na última rodada em vez de 100% o Bayern ganhou 6 de 6 fez 18 pontos num grupo com o Barcelona e o Inter de Milão não é que o Bayern teve o grupo por exemplo que teve o Real Madrid com o Celtic com o Shakhtar não e isso não tira nada o mérito da campanha de primeiro colocado que o Real Madrid fez dentro do grupo ele fez a obrigação dele só que o Bayern fez a obrigação dele reconheçamos num contexto mais difícil então você pega o melhor time em pontos ele está fazendo 5 minutos aqui quase 6 minutos para poder depois malhar o Bayern está bom na primeira fase vai ter que decidir na casa desse time já tem um histórico complicado na competição putz tudo ruim tudo ruim só que aí tem dois fatores primeiro a distância entre a primeira fase e o mata-mata a maior distância que a gente viu nos últimos anos porque sempre terminava a primeira fase ali no meio de dezembro ou na primeira quinzena de dezembro e voltava na primeira quinzena de fevereiro agora o intervalo é de 3 meses então em 3 sim 2 meses muitas mudanças já ocorrem os clubes caem ou sobem de produção você tem uma janela de janeiro que muda elencos que faz reposições e tal então já são mudanças naturais que a gente está acostumado a ver em todas as temporadas dessa vez você tem um mês a mais para colocar isso e tem o fator Copa do Mundo que não tínhamos nas últimas edições da Champions e a Copa do Mundo ela muda status de jogadores você muitas vezes chega grandão na Copa e sai menor e o inverso também acontece você chega sem grande expectativa aí agora ele vai falar que o Bayern está todo mundo pequenininho e os caras do PSG estão tudo grandão só tem três caras realmente grandões do PSG o Hakimi o Messi e o Mbappé mas beleza e nessa Copa do Mundo a Alemanha sofreu o baque de uma eliminação na primeira fase que querendo ou não sempre tem algum nível de reflexo no dia a dia desses caras dos clubes aí você precisa lidar com a questão da confiança se você volta bem fisicamente no caso da Alemanha esses jogadores não se desgastaram tanto porque foram apenas três jogos mas a confiança está abalada de uma seleção com ótimos novos com vários caras do Bayern de Munique nesse Bayern que vai pegar o PSG tem Kimmich tem Goretzka tem Sané tem Gnabry tem Muziala que acho que foi bem na Copa dentro do possível a parte dele o Muziala fez mostrou que é um jogador desequilibrante de personalidade que vai para cima e que deve fazer parte de mais dois, três ciclos de Copa da Alemanha talvez como protagonista vários desses caras experimentaram esse dessabor de uma eliminação na primeira fase da Copa do Mundo existe um baque aí além disso o Bayern de Munique vai chegar para esse confronto sem o Neuer isso aí que é o ponto chave de chegar baqueado porque perdeu a Copa beleza os caras ficam chateados mas também o Bayern tem mais tempo para absorver isso porque o PSG por exemplo já teve jogo logo depois da final da Copa e o Bayern não o Bayern só foi jogado no final de janeiro então assim calma nessa questão do baque vai ter bastante tempo para recuperar psicologicamente e treinar bem para voltar fisicamente porque não teve muito desgaste agora isso do goleiro realmente não tem o que fazer irmão se não contratar outro goleiro é assim o Bayern é muito menos time do que o PSG sem goleiro com o goleiro dá jogo e até eu acho que o Bayern é melhor agora sem goleiro é osso faz diferença não resta dúvida você está perdendo um dos melhores goleiros do mundo passando aqui o carro da Ferrari para o próximo grande prêmio do Brasil aqui em Interlacos impressionante é claro que isso faz diferença olha como o Courtois fez a diferença na final da última Champions foi fundamental para a conquista do Real Madrid para a quantidade de bolas que o Liverpool finalizou olha como o Dibu Martínez fez a diferença no título da Argentina a defesa não estou nem falando dos pênals a defesa que ele faz contra a Austrália a defesa que ele faz tirando o gol do título do Marcos Churran no último praticamente na última bola da provocação na final você perdeu o Neuer quem é o reserva do Neuer desculpa é o Reich está bem longe do nível do Neuer pode ser que na janela de janeiro o Bayern consiga algum nome interessante talvez até algum tenha se destacado na Copa fala-se do Livakovic que é goleiro do Dinamo Zagrede o cara não acompanha o Bayern não né mas não é possível fala-se até no Livakovic mano o Zomer é o nome mais óbvio e o Bayern pode ir atrás dele o goleiro da Croácia que pegou quatro pênaltis na Copa do Mundo mas não ter o Neuer também muda bastante reduz ali as cotações né galera do Aposta Ganha que está de olho nisso aí a cotação do Bayern para o confronto em novembro quando saiu o sorteio era uma antes disso tudo acontecer agora é outra e aí você tem do lado contrário enquanto o Bayern tem uma curva de problemas o PSG só tem boa notícia os seus dois principais jogadores saíram valorizadíssimos da Copa do Mundo foram estrelas da Copa do Mundo um foi o atireiro da Copa com o Matrix na final outro foi o craque da Copa campeão do mundo isso é maneiro perfeito isso é maneiro mas tem que ver também qual o interesse que o Messi vai ter na Champions porque ele já conquistou a Copa do Mundo ele já tem Champions um salve para o V. Perl o Viper LZ é isso aí Viper LZ os caras estão fazendo a tempestade para o Bayern é normal né cara normal é o que a mídia faz costuma fazer mas vamos com calma vamos com calma lá em cima lembrando que faltam dois meses para o jogo dois meses e um pouquinho ainda para o jogo primeiro jogo é 14 de fevereiro segundo jogo é 8 de março então assim calma aí falta bastante tempo para os jogos o Messi que chega para esse mata-mata é outro Messi o Messi contra o Real Madrid vocês lembram a atuação do Messi no confronto especialmente no segundo jogo uma atuação pálida o Messi faz um jogo muito discreto muito abaixo de Messi na eliminação para o Real Madrid o Mbappé estava comendo a bola o Mbappé estava fazendo um confronto histórico só que ele tem mais 10 que jogam com ele o time deu mole lá atrás o Donnarumma vacilou o time se perdeu foi uma avalanche para cima mas até ali o Mbappé vinha muito bem e o Messi discreto só que a confiança do Messi agora é outra o Messi agora inclusive ele que tinha lá o desejo de ficar pouco tempo no Paris Saint-Germain e talvez ir para outro mercado parece já ter mudado de ideia e estar disposto a continuar porque guarde essas palavras meu amigo que o jogo o jogo é jogado o jogo é jogado tá vai se contratar um goleiro já volta para o jogo irmão porque talvez a Copa do Mundo tenha deixado claro para ele mesmo o Messi ainda dá ainda dá para competir na Champions em alto nível por mais algumas temporadas com 35 anos mudou o estado mudou o astral mudou a cabeça do Messi ele que já vinha fazendo uma temporada atual muito boa mas a anterior na Champions não foi no mata-mata contra o Real Madrid não foi então o PSG tem ótimas notícias precisamos ver apenas a questão do Neymar como o Neymar vai chegar em termos de cabeça agora já que do trio ele foi o único que fracassou na Copa do Mundo por mais que ele tenha tido uma contusão tenha ficado fora de dois jogos quando voltou estava sendo decisivo contra a Croácia os caras são muito mole a sobra fracassou por mais que ele tenha não sei o que 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 não passa pelo Neymar a não ser pela escolha estapa-fúrde de deixar para bater o quinto pênalti que nem existiu que é uma escolha do Neymar também não é só do Tite é do Neymar também a gente sabe que é mas tirando isso o Neymar eu não coloco o Neymar na lista dos culpados dos principais responsáveis pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo não tem gente na frente dele principalmente técnico da seleção brasileira mas você olha para o Messi e olha para o Mbappé e eles estão com a testa mais alta então precisa ver como o Neymar fisicamente ele precisa se manter livre de outras lesões e como o Neymar vai chegar mentalmente Neymar a Copa do Mundo do Neymar é a Champions tá bom nessa temporada o Messi já fez o que tinha que fazer em termos de conquista pessoal o Mbappé ele precisa ganhar uma Champions também claro mas ele já não tem esse peso porque a Copa dele foi incrível em números a minha Copa é agora eu cheguei até aqui eu até hoje não consegui o grande objetivo na seleção que é a Copa do Mundo eu preciso pelo menos conseguir o grande objetivo no PSG que é a Liga dos Campeões então é preciso ver como o Neymar vai trabalhar isso dentro dele mas é inegável que hoje a coisa mudou um pouquinho eu acho que o Bayern por decidir em casa ainda segue como favorito mas eu vejo que a distância diminuiu principalmente pelo que me me surpreendeu me surpreendeu me surpreendeu de verdade de verdade eu esperava que eu fosse falar que o PSG eu favoritaço né moleque é o Paquetá todo mundo fala isso paizão todo mundo fala isso um salve pro BN22 do LOL tá já vi que você tem Prime né se quiser jogar o Prime no meu peito aqui eu vou pro jogo Bayern PSG preciso do ingresso o ingresso tá 350 euros na mão do Sheik né que eles botaram o preço lá em cima se você me ajudar com o Prime já ajuda ou se vocês quiserem doar alguma coisa meu Paypal tá aqui 33chmonteiro arroba gmail.com quiser doar dinheiro direto pra mim eu falo do Prime porque eu tô vendo que tem Prime ali tá seguindo a live se quiser mandar um sub Prime né pro pai tô aceitando joga o Prime no meu peito aí que eu tô que eu tô aceitando mas o que fica aqui de recado nesse vídeo é pega aquele cenário lá no dia 7 de novembro do dia do sorteio já não é mais exatamente aquilo na tua cabeça pode ser até que tenha invertido o favoritismo eu não acho que tenha chegado a tanto mas diminuiu hoje eu já não olho e falo não favoritismo é todos eles acho que o PSG tinha que ter sido primeiro do grupo pra não ter esse tipo de dor de cabeça nas oitavas de final mas tem remédio pra essa dor de cabeça eu achava que lá em novembro quando eu vi o sorteio em novembro eu achava que não tinha remédio pra essa dor de cabeça tem tem o que você acha? deixa nos comentários aí abraço eu acho que você foi meio morre a sopra mas você falou o certo você falou o certo embora eu não concorde com você com o fato do Bayern ser o favorito ainda eu acho que sem goleiro o Bayern não é favorito a nada o Zvane no Raich no gol o Bayern não é favorito a nada nem a campeonata de Paruímpa então agora se contratar o Jansom eu acho até que o Bayern é realmente melhor a gente precisa ver os jogos porque a gente tá vendo o PSG aí sofrendo também contra o Estrasburgo vamos ver como é que vai jogar o próximo jogo eu vou fazer questão de ver o próximo jogo do PSG no dia 1º dia 1º não dia 31 né se eu tiver terminado de estudar tudo eu vou vou terminar de estudar tudo que eu tenho que estudar e eu vou ver esse jogo do PSG então assim e aí eu vou ter uma noção de como que os caras estão porque eu vi os melhores momentos mas os melhores momentos não é suficiente nos melhores momentos eu achei o PSG bem lento bem em contra de dificuldade agora também é um time misto não é todo mundo que tá vamos ver quando voltar o Messi vamos ver como voltar todo mundo e vamos ver como é que o Bayern vai jogar né porque o Bayern tá um tempão sem jogar isso é ruim também pro Bayern né isso é ruim pro desenvolvimento do planejamento o pessoal agora vai ficar de férias alguns vão treinar outros não quero ver como é que os caras vão voltar então assim é importante que eles voltem bem a gente vai ter essa noção do jogo contra o Salzburg o Amistoso e depois a gente vai ver os jogos da Mundesliga tá acho que vai ser assim pra gente ter essa noção por enquanto o PSG não me enche os olhos não é adversário não mete muito medo pelo que voltou assim agora mas também não dá pra se ele voltasse arrebentando aí beleza eu falo pô mano mesmo que um time misto não tá arrebentado beleza mas bom vamos ver vamos ver como é que vai ser vamos ver vamos ver Obrigado.